Antigamente eu era prego, o diabo me bateu Agora eu sou marreta, quem bate nele sou eu Eu sinto a presença de Jesus nesse lugar Aonde tiver dois ou três, ali Jesus está Aqui tem mais que dois, aqui tem mais que três Aqui tem mais que quatro, mais que cinco, mais que seis Eu sinto a presença de Jesus nesse lugar O gigante já caiu, irmão, agora é só você cantar O gigante já caiu, já caiu, já caiu em nome de Jesus Ele tentou te afrontar, ele quis te derrubar Mas foi ele que caiu Mas o gigante já caiu, já caiu, já caiu em nome de Jesus Ele tentou te afrontar, ele quis te derrubar Mas foi ele que caiu Ei, irmão, não fica a ferreada não, lixinha Hoje esse gigante vai sair da tua frente Em nome de Jesus Se você crer, tome posse Eu me lembro de Davi Um pequeno, grande homem Que com o gigante filisteu Ele foi lutar Quem é você, ô gigante Para nos afrontar Tu vem a mim com essa lança Eu vou em nome de Jeová Preparou seu adote E saiu para lutar Davi estava ali Em nome do Senhor Atirou aquela pedra na testa do gigante E naquele mesmo instante O gigante tombou Mas o gigante já caiu, já caiu, já caiu Em nome de Jesus Ele tentou te afrontar, ele quis te derrubar Mas foi ele que caiu Mas o gigante já caiu, já caiu, já caiu Em nome de Jesus Ele tentou te afrontar, ele quis te derrubar Mas foi ele que caiu Mas o gigante já caiu, já caiu, já caiu Em nome de Jesus Ele tentou te afrontar, ele quis te derrubar Mas foi ele que caiu Mas o gigante já caiu, já caiu, já caiu Em nome de Jesus Ele tentou te afrontar, ele quis te derrubar Mas foi ele que caiu Mas foi ele que caiu